Olá pessoal, hoje vamos para uma comparação, vamos comparar aqui o i5-2500 com o novo processador o i5-3570, uma geração acima, pode depois vocês aí nos comentários me digam se notaram alguma diferença ou não, os gráficos que estou aqui a ver aqui no i5-3570 são exatamente os mesmos que eu pus aqui, está tudo no muito alto, alguns estão desligados está igual que está aqui, está no i5-2500, está ali guardadinho, está de férias agora um pouco estou aqui a ver, vou passar mais uma vez, para vocês verem os gráficos, estão exatamente iguais pronto, ok, os gráficos avançados está assim pronto, e a seguir vão ficar com o benchmark do GTA e vão comparar, e vai-se comparar o i5-2500 com o i5-3570 pronto, depois queria saber nos comentários, na vossa opinião, qual é que é o melhor, porque eu na minha eu tenho a minha, mas tenho certas dúvidas, portanto assim espero a vossa ajuda, ok, mas espero que gostem do vídeo beijinhos e abraços, e não se esqueçam de avaliar e dar aquele like para a ajuda do canal muito obrigado a todos, beijinhos e abraços e fiquem com o benchmark aqui no GTA 5 com as duas, com os dois processadores do i5-2500 da segunda geração e o i5-3570 da terceira geração fui e aí que Tchau, tchau. 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 e o antigo tinha 26254, por isto é a diferença, são de 730 pontos, não é por aí, mas pronto, mas já é um bocadinho melhor. E a banda é a maior da largura de memória em 4,5 GB. Este tem 25,6 GB e o antigo de 2500 era só 21. E o gitbench tem 802 pontos a mais que o i5 2500, parece que não, o 2500 tinha 8088, e o 3570 tem 8890, ou 8890. E a diferença também é que as versões mais recentes o DirectX, e este já vem aquela tecnologia Dracid 11, enquanto que o i5 2500 era só a tecnologia 10. São pequenas diferenças, há mais diferenças, e só algumas. E as diferenças que eu vi na comparação do vídeo, no vento baixo do GTA, reparei com o processador 3570, não aquece tanto como a 2500, é mais estável. Em questão de FPS, acho que o 3570 ganha por 2 ou 3 FPS, na minha coisa de ver, 3, 4, 5 no máximo, mas também não é por aí, acho que é mais ou menos ela por ela, ela por ela, mas pronto, já comprei mais o processador por causa do consumo de, consumo de menos 18 watts, é menos de 18 watts, que consome, parece que não, mas é muita coisa, e por ele ser um processador muito estável, que eu estive a pesquisar onde estou a comprar, dizem que é um processador muito estável, e que é muito bom para jogar, se é ou não, a gente vai descobrir depois, mas esperem que vocês tenham gostado gostado do vento baixo, desculpem lá, eu estar a falar tanto, mas é só para vocês entenderem as coisas, espero que tenham gostado aí do vídeo, que é aquilo que eu acho que tenho que dizer, não é? E acho que foi uma boa compra, eu estava em conta, estava em conta e eu decidi comprar, fazer uma melhoria, não é a grande melhoria, porque não se nota, a olhos não se nota nada, nota-se para mim, que tem menos consumo, pronto, e é mais estável e é melhor para o canal, digo eu. Bem, beijinhos e abraços, não se esqueçam de comentar, até à próxima, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho